Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e para a nossa receitinha vamos estar utilizando 1 litro de leite e se você não é inscrito no canal já se inscreva, deixe seu like e deixe seu comentário depois que adicionarmos o leite, vamos deixar ferver até chegar nesse ponto depois que começar a ferver, nós vamos desligar o fogo e vamos adicionar 4 colheres de sopa de vinagre vamos dar uma leve mexida somente para o vinagre se misturar com o leite e depois nós vamos tampar a panela e deixar por uns 5 minutinhos o vinagre que eu estou utilizando é o vinagre de álcool, tá gente? olha como é que ele já começou a talhar já se passaram 5 minutos e olha como ficou, gente, olha como talhou bastante então ele ainda quente, vamos estar agora peneirando, tá gente? vamos estar coando para tirar todo esse soro e deixar só essa parte branca então pessoal, agora nós vamos tirar um pouco desse soro e vamos, gente, deixar ele bem úmido, tá? não deixe ele completamente seco quando a gente terminar, nós vamos passar essa mistura com um liquidificador tá vendo como ele está bem úmido? vamos estar adicionando 2 colheres de sopa de margarina eu estou adicionando a margarina se tiver manteiga, melhor ainda a minha é com sal vamos adicionar um pouquinho de leite, tá gente? só para eu poder ajudar a bater mesmo o sal é a gosto eu vou colocar uma pitadinha se precisar, depois eu vou e adiciono mais um pouco vamos bater agora, depois eu volto para mostrar o resultado para vocês então pessoal, já bati olha gente, como está bem cremoso o nosso requeijão gente, eu sempre faço essa receita aqui em casa e fica muito gostoso fica muito igual o que a gente compra do mercado fica muito igual mesmo, gente pode fazer e vocês não vão se arrepender o gosto fica com sabor incrível agora nós vamos levar para gelar eu gente, pensei que ia dar em duas vasilhas mas deu só uma porque essa vasilha aqui é um pouco grande, tá? então acabou dando só uma mas rendeu bastante para só levar para gelar olha pessoal, como ficou cremoso o nosso requeijão agora é só levar para gelar agora é só levar para gelar e depois é só passar no pãozinho ou no biscoitinho, numa torradinha que ó, vocês vão gostar muito, tá gente? serve também para adicionar na receita eu já fiz um empadão com esse requeijão que ficou maravilhoso vamos levar para gelar depois eu volto para mostrar o resultado final para vocês então pessoal, eu deixei duas horinhas lá na geladeira somente agora eu vou estar provando com uma torradinha gente, só para eu deixar vocês com água na boca porque gente, eu já provei um pouquinho e ó, está muito gostoso ficou ideal no sal porque a manteiga, ela já tem o sal, né? então eu não adicionei muito sal então gente, vamos comer essa torradinha com esse requeijão com um cafezinho, gente que delícia, né? gente, ficou sensacional aprovadíssima toda vez que eu faço aqui em casa vai embora muito rápido esse requeijão então faz aí na casa de vocês deixa aqui nos comentários para me saber o que vocês acharam dessa receita e quando fizer, vem aqui e deixa aqui nos comentários que vocês fizeram essa receita podem fazer que não tem erro siga o passo a passo qualquer dúvida deixe nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e tchau, tchau até o próximo vídeo